Quando você tem alguma questão na sua vida, para quem você pede conselho? Você tem aí aquela pessoa a quem você sempre remete e pergunta O que você acha? Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Hoje eu quero falar com você sobre essa pessoa especial para quem você sempre pede conselho e sempre sabe exatamente o que você precisa Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural é ser felicidade Todos nós temos um arquétipo interno É o arquétipo do nosso mentor Quando eu digo arquétipo é modelo, né? Quer dizer Nós todos temos um modelo interno do nosso próprio mentor Daquele que nos orienta Daquele que nos dá conselho Que pessoa melhor para dar conselhos para a gente mesmo Do que essa parte de nós mesmos E por que isso? Porque a gente sempre sabe o que é melhor para a gente A melhor pessoa no mundo Que sabe o que é melhor Para você É você mesmo E pensa bem Não é que a gente sempre sabe? Eu sei quando eu estou precisando de um pouco mais de exercícios Eu sei quando eu preciso me hidratar mais Ou ir para a natureza Ou ter um sono melhor Eu sei para quem que eu preciso pedir desculpas Eu sei para quem que eu estou bebendo aquele papo gostoso E coisas desse tipo A gente sabe da nossa vida Na verdade A gente nem precisava de ninguém para pedir conselho Porque a gente sabe o que precisa Existe algo em nós Uma parte Esse ser sábio Que está em algum lugar aqui dentro de nós Que sabe tudo Pois hoje eu quero contar a história de um amigo meu Que sabe tudo Eu quero pedir uma licencinha aqui para o Antônio Antônio Esse vídeo é para você Eu vou contar a sua história Porque é uma história linda Então esse meu amigo Sabe tudo do que ele precisa E ele dizia para mim Isso já tem assim uns sete anos eu acho Seis, sete anos que ele vinha dizendo Kátia Eu preciso beber menos Eu preciso parar de fumar Eu preciso emagrecer Emagrecer uns 30 quilos Eu preciso parar Porque esse meu trabalho Está me deixando num estresse violento Que aí eu não consigo Nem parar de fumar Nem beber menos Nem descansar Nem desestressar Eu tenho que parar E esse meu amigo Ele tentou daqui Tentou dali Fez retiro comigo Fez uma série de coisas Mas não chegou lá Onde ele queria Onde o seu conselheiro interno Disse que ele precisava ir Então sabe o que aconteceu? Ele foi atendido Nos seus pedidos Da maneira mais linda possível Porque ele teve um problema de saúde Ele teve um AVC Que o deixou hospitalizado O deixou de cama Durante um período longo De mais de 3 meses E sabe o que aconteceu nesse período? Ele foi obrigado A não beber Ele foi obrigado A parar de fumar Ele emagreceu 30 quilos E ele Ficou deitado Relaxando Sem poder trabalhar Durante todo esse tempo Não é interessante? Quando eu cheguei para visitá-lo A primeira coisa que eu vi Foi a bênção A primeira coisa que eu vi Foi o pedido dele Sendo atendido Porque esse ser interno dele Já sabia o que ele precisava Enquanto que o personagem Esse que eu estou chamando de Antônio Não estava dando conta Tentou por aqui Tentou por ali E de fato Não conseguiu dar esse passo Que ele mesmo sabia Que precisava dar Então A inteligência cósmica Deus Ou aquilo que há de mais superior Nele mesmo Deu um jeito Do necessário acontecer E foi muito bonito, né? Porque esse meu amigo Quando estava praticamente Lá do outro lado Em contato Com esse Que fez com que Seus pedidos fossem atendidos Voltou para a vida E para o seu corpo Dizendo Que estava ouvindo A música dos anjos Eu particularmente Eu particularmente Acho tudo isso muito maravilhoso E simplesmente Benção Tudo é benção Não é mesmo? Então Baseado Neste acontecimento Na visita que eu fiz para ele Que me tocou tanto Que eu achei tão lindo Eu resolvi Compartilhar com você E falar Presta atenção, né? Vamos olhar um pouquinho Para a nossa vida E pensar Quais são as coisas Que a gente sente E vê que realmente precisa Pode ser Parar de fumar Parar de beber Emagrecer Se exercitar Pedir perdão Para alguém Pode ser Trocar de emprego Mudar de caminho A gente não sabe, né? Mas cada um sabe Aquilo que de fato precisa E eu tenho percebido Que se a gente sabe O que precisa A gente precisa também Dar um passo Com toda a nossa coragem E determinação Na direção Deste aconselhamento interno Porque este Conselheiro interno É aquele Que a gente chama de Deus O seu Deus interior A inteligência cósmica Que sabe o que é melhor Para você Então Vamos prestar atenção nisso E dar um passo Nessa direção Ou esperar Que o nosso pedido Seja atendido Porque Deus Sempre te atende Naquilo que você precisa E da forma Melhor Possível E eu deixo aqui Um beijinho para você Para a gente Pensar um pouco A respeito dos próprios Conselhos Dá uma curtida Aqui no vídeo Se você está gostando Deixa um comentário Para mim E se você ainda Não é assinante do canal Eu te convido A assinar o canal E acionar O sininho de notificação E a gente vai Pensando Que passo Que eu preciso dar Antes Que o pedido Seja de uma maneira Mais incisiva Concedido Um beijo Ciência